As bicicletas estão cada vez mais cheias de tecnologia, é de encher os olhos a quantidade de opções. Cada uma mais leve e mais evoluída que a outra, apesar de não parecer. Das rodas, a suspensão, freios, enfim, tudo hoje em dia é muito avançado e precisa de cuidado à altura. Aí é que tá, na hora da oficina, tem gente preparada para isso? É o que fomos descobrir. Nesta oficina são três mecânicos. O Fábio trabalha com bikes desde os 18 anos e para aprender, teve que começar do zero. Comecei como lavador, né? Quatro anos lá como lavador. Aí fui subindo, passei para frente, mecânico. Aí já surgiram os cursos de suspensão, a gente fez, a professora e hoje mecânico. Em Goiás não existe nenhuma escola para mecânicos de bicicletas, como existe, por exemplo, para o mecânico de carro. Aí só dá para aprender se um colega ensinar. E nessa dificuldade que existe das pessoas conseguirem se profissionalizar, é assim que funciona. Você vai aprendendo com uma pessoa, você aprendeu com um mecânico que te ensinou, não foi isso? Foi isso, meu ex-patrão. E agora, sabe o que ele fez? Ajudou o Carlos, que agora é mecânico também, mas não entrou aqui, você não sabia muita coisa, né? Não, não sabia de nada não. Aprendi tudo com o Fábio, com o meu companheiro Vinícius e o Fernando foi me ajudando e hoje eu tô aí, firme e forte. E a profissão é exigente, viu? Os mecânicos precisam estar sempre atualizados. E para isso tem que investir em cursos, principalmente em São Paulo, já que em Goiás não tem. Mas vale muito a pena. Hoje é mais vantajoso se trabalhar com bicicleta do que trabalhar com veículo, entendeu? A mão de obra não é pesada, a mão de obra é mais leve, mas requer conhecimento. O Denildo coleciona diplomas de cursos feitos em várias partes do país. Ele também começou do zero e hoje tem muito trabalho. Diz que não pode reclamar do que ganha. Às vezes até brinca que a gente tá meio que como um médico das magrelas, das bicicletas. E é recompensador, sim. É satisfatório. Além de eu trabalhar com o que eu gosto, eu gosto de bicicleta. Isso é importante, a gente trabalhar com o que gosta. E eu tenho um respaldo financeiro satisfatório. Um mecânico de bicicletas pode começar a carreira ganhando até 3 mil reais por mês. A maioria trabalha ganhando comissão por cada bike que consertar. Então, quanto mais trabalho, mais dinheiro. Por isso, eles têm que investir em atualização e tecnologia pra poder acompanhar a evolução cada vez maior das bicicletas. Quando a gente fala em mecânica, você aí de casa deve pensar Ah, ó, tá com a mão suja de graxa, cheia de parafuso, alicate, essas coisas todas. Mas, as bicicletas ultimamente, elas estão tão tecnológicas que elas podem e são diagnosticadas, se existe algum problema nelas, através desse fiozinho aqui que liga ao computador. É isso mesmo. Ali no computador, você consegue enxergar todos os problemas que a bicicleta tem. É isso, Danildo? Exatamente. A gente tem uma plataforma instalada. Essa plataforma analisa os componentes eletrônicos da bicicleta e vai me informar se tem algum defeito eminente ou alguma má regulagem ou alguma coisa que possa estar atrapalhando o perfeito funcionamento dessa bicicleta. A profissão exige que o candidato esteja disposto a aprender e investir em cursos de profissionalização e de atualização. Mas remunera muito bem e tem também muita vaga disponível. Até porque todos os dias Goiânia ganha um ciclista novo. Isso é muito bacana, minha gente. Tá vendo aí? Isso, mecânico de bike, mecânico de bicicleta, realmente é uma profissão agora em alta, em tendência. Quem tiver de olho aí, né? Uma boa oportunidade. Chama agora o nosso repórter Saulo Lopes para trazer para a gente ofertas, na verdade, de emprego e também vagas de concurso, né, amigo? Olha, Alisson, a coisa está difícil, viu? O negócio está preto. E aí a Marinha resolveu dar uma ajudinha. São 600 vagas para o quadro do nível superior que a Marinha disponibiliza em todas as bases ao longo do Brasil. E a pessoa tem que ter entre 18 e 45 anos. Ela vai fazer uma prova, que são 50 questões. 25 sobre as questões militares e 25 questões relativas aí aos títulos que ele os defende. Agora é o seguinte, o edital vai ser publicado agora no dia 9 de novembro. O salário, salário legal, perto de 9 mil reais. Olha que beleza. E aí a pessoa tem um vínculo, não tem uma estabilidade. Não se trata aí de um emprego público federal com estabilidade, não. Essa pessoa vai ficar no máximo até 8 anos com esse emprego na Marinha. Mas, Alisson, convenhamos, cara, você consegue passar numa prova dessa. Está desempregado, tem nível superior. É exatamente a faixa de 18 e 45 anos, que é a faixa produtiva brasileira, todo mundo aí batalhando para arrumar alguma coisa. Se você passa num concurso desse e fica 8 anos, meu amigo, ganhando aí 9 mil reais, está bom ou não? Ou seja, é uma certa estabilidade, né? Que isso, é bom demais. Não é vitalício, não é vitalício, mas é bacana. É bom demais. Aí, olha aí, ó, você vai ver aí o endereço da Marinha aí, www.marinha.mil.br barra ensino aí. No dia 9 de novembro vai sair o edital. 19 de novembro dá o quê? Quinta-feira agora é dia 2. Quinta-feira que vem, né? Tomara que dê tempo para você se preparar. No edital, as regras são todas lá. Vai ser divulgado a data da prova, as condições, a base, porque algumas cidades vão receber essas provas e outras não. Mas eu acho que Goiânia, como é capital, deve receber essas provas. Nós temos bases aqui da Marinha, né? Em alguns lagos aqui no interior de Goiás. Nós temos também Mato Grosso. Temos o litoral, evidentemente, o litoral na Orla, toda a costa brasileira, nós temos bases da Marinha. E há também trabalhos burocráticos para engenheiros, médicos, arquitetos, bioquímicos, farmacêuticos. É, repito, uma excelente oportunidade. É isso aí, gente. Valeu, Saulo. Obrigado pela dica aí. Bacana mesmo. Todo mundo de olho nessa oportunidade agora da Marinha do Brasil. Agora é o seguinte. Temos vagas de emprego para hoje, segunda-feira, para você que está passando pelo desemprego, né? Ou querendo mudar aí a colocação no mercado de trabalho. Auxiliar de cobrança, duas vagas. Eletricista, uma vaga. Eletrotécnico, uma vaga. Fiscal de prevenção de perdas, uma vaga. Quatro vagas para gerente de mercearia. Duas para mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração. Uma vaga para mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplanagem. Uma vaga para nutricionista. E 20 para vigilante. Vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem comparecer em uma unidade do VAPT-VUPT, com carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovantes de endereço. De olho aí, viu? Nas vagas no mercado de trabalho. Obrigado, Manuela Queiroz. Seguinte, gente. Agora foi... Esse foi o quadro Emprego Geral para você aqui no Balanço. E vamos em frente. Faltam menos de dois meses para o Natal e os ambulantes da Feira Hippie estão cheios de expectativa. Apesar do movimento ainda estar fraco, eles apostam que as vendas vão aumentar em breve. E para atrair a clientela, os feirantes estão apostando também, gente, na criatividade. Mais detalhes com Rafael Oliveira, aqui no Balanço. Feira Hippie, a maior de toda a América Latina no setor de confecções. Dificilmente alguém vem aqui e não encontra o que procura. A feira funciona aos sábados e domingos durante o ano todo. E recebe clientes de todo o Brasil que compram para revender. Perto do Natal, então, o movimento costuma melhorar ainda mais. Dona Rita mesmo vai sair daqui cheia de presentes para a netinha. Peça daqui, a gente vai escolher mais outros modelitos. Para enfeitar essa princesa, né? Porque não é só shopping que tem roupa chique, né? Aqui na feira também tem. Tem gente que vem do interior e aproveita para comprar roupa para o Natal, ano novo e até para a praia. Comprou bastante, inclusive, né? Inclusive, bastante. Agora vamos ver se dá quanto pagar, né? É, mas até o que você está comprando aí? Rapaz, tudo. Calça, camisa, camiseta, tudo, tudo. Os feirantes mais otimistas estão com a expectativa lá em cima para esse fim de ano. Tem muita gente vindo comprar já de fora daqui mesmo, daqui de Goiânia, né? A gente está preparado para receber aqui todas as pessoas, né? Que estão aqui querendo vir comprar. Esse aqui, gente, se deixar, vende até gelo para esquimó. João vende acessórios para celular, só que ele estava ficando meio sem voz. Então, teve uma ideia brilhante e barulhenta. Olha a película de vidro, capa de celular, carregador, fã de ouvido. Aumentou? Vende muito? Vende. Aumentou muito, né? Depois que eu comprei isso aqui. A criatividade não para por aí. Olha a propaganda da Catarina para vender calça jeans. Se comprar uma calça, me leva. Duas, leva a Mari. Quem que é a Mari? A Mari é aquela ali, ó. Ela está correndo? Está, porque eu vou vender ela agora. Duas peças por R$ 5,00. Está muito barato. Mas está faltando alguma coisa aqui, não está não? Meu amigo, o que está faltando aqui? Cliente. Cadê o cliente? Cadê o cliente? Está uma procura dele também. Então, costuma falar assim, vamos dar para ela um dia de shopping. Pode falar assim, vamos dar para ela um dia de Feira Hippie também. Pode ser? Pode ser também. Pode vir para cá. Aqui você sai bonita aqui. Vem para a Feira Hippie. Vem, gente. Vamos comprar aqui no Torra Torra. Tudo baratinho. Tchau. Tchau.